Música Leve no céu Jesus Há de apalhecer Em gloriosa luz Todos vão se ver Naquele dia então Eu é te receber E Cristo casado Onde prazer É me querer O bom Jesus Eu me verei Em pesa luz Glorinho do céu Eu gostarei De toda a dor Por Deus Livre sem Na brinda do Senhor Direi eu receber Direi eu receber Do seu eterno amor De consumir Prazer Existe o meu Com Jesus Vem me falar Vem me falar Ao Jesus No meio do céu No meio do céu Eu gostarei De toda a dor Eu gostarei Eu gostarei Eu gostarei Eu gostarei Eu gostarei De toda a dor Eu gostarei Eu gostarei Eu gostarei Eu gostarei De toda a dor Glorinho do céu Eu gostarei Eu gostarei Eu gostarei De toda a dor Por Deus Livre sem Aleluia Eu gostarei Graças a Deus Eu gostarei Eu gostarei Eu gostarei De toda a dor